E como eu me organizo pro blog? É assim, eu não sou aquelas pessoas Nossa, como ela é organizada Nossa, eu queria ser organizada igual ela Nem a pau Então eu comprei uma agendinha assim Bem fuleirinha assim Não é uma agenda das tops Que que eu fiz Então aqui tem os dias, né? Então aqui não é uma agenda todo ano que tem a seu Aqui é dia 15, você marca qual é o dia da semana Então acho que você pode usar ela pra sempre Não pra sempre, né gente? Mas tipo assim, igual eu sou meio desleixada Às vezes acabo esquecendo, posso usar ela ainda Então aqui tem os dias, né? Então aqui no começo, bem no começo Ó, o que que eu fazia? Eu anotava as ideias, né? Aqui são metas Aqui são tags para serem gravadas Vídeos Perguntas, que é uma tag que eu escrevi E aqui, então, né? Ficou pra escrever ideias no blog Eu também tenho outra cadernetinha que eu vou anotando Eu uso também esse bloquinho de notas Aqui eu coloco ideias de vídeos Igual aqui eu também anotei Ah, tal dia que eu comecei a tomar remédio Que é o E-Makeup Hair Que se tudo der certo eu vou fazer um vídeo falando também É legal vocês terem esses post-its Post... É legal vocês também terem post-its Porque às vezes Ah, surgiu uma ideia do nada Escreve lá e gruda No teu lugar que você usa pra gravar vídeo, tá? No meu caso eu uso no meu quarto Minha penteadeira E esse quadro aqui, ó Que ele tem... Cabe duas fotos Ele tem cada dia da semana E anotações Então o que eu faço? Aqui, ó Eu coloquei terça-feira Gravar Tag 10 segundos E como armazenar seus pincéis Já gravei Quarta-feira Editar os vídeos Quinta-feira Maquiagem No caso seria No caso seria Amanhã Seria fazer maquiagem E um vídeo sobre O editor de vídeo Mas como eu editei um vídeo ontem Faltou só um Falei, bom Vou gravar o vídeo hoje E daí edição de vídeo na quinta E aqui com os post-its colados Alguma ideia pra fazer No caso duas eu já gravei Falta só uma Então aqui eu só arranco essas duas E daí quando eu tiver mais 10 Eu vou colando Então assim É bem interessante vocês terem Esse tipo de organização Eu tô começando a me policiar Com isso agora E tá fácil Tive a ideia E anotei Beleza Cheguei em casa Passei pro caderno Pro post-it Qualquer coisa Até pra esse quadro Chegar a escrever no quadro mesmo Não tem problema Então esse post-it E o post-it Ele é bem importante Eu gosto bastante de usar ele Não sabia usar Mas aprendi Então você cola ele E você não vai esquecer Daquela ideia Então quando Ai tô sem ideia Você vai no teu caderno No teu quadro Não precisa ser um quadro desse também Gente Vocês podem pegar Sei lá Qualquer tipo de quadro Uma madeirinha de Uma madeira que Tipo de guarda-roupa Assim Cortar ela bonitinha Encapar E só pra colar os post-its E fazer alguma anotação E tal Porque é importante você ter isso Pra você conseguir se organizar Eu tô Contexto pra vocês Que eu não sou tão organizada Quanto eu queria Mas eu tô me esforçando Pra me organizar Em relação a isso Porque também Eu tava fazendo faculdade Então eu não tinha tempo Ah por exemplo Ai vou gravar vídeo E tal coisa Mas eu tinha que gravar Quando desse Então agora que eu acabei a faculdade Eu por exemplo Chego do serviço Seis horas Seis e meia Ai eu posso Limpar a casa A gente nunca deixa de ser dona de casa Vou limpar a casa Vou fazer alguma coisa Ai sim Eu venho Fazer o meu cronograma do blog Então no caso Eu também tenho que cuidar da casa Tem que fazer comida Pro meu marido Que ele estuda Então Eu tenho que Me policiar Em relação a isso Então por isso Que é bom De ser sempre organizada Nesse quesito Entendeu Então no caso Ah Das seis e meia As oito Eu vou Dar uma ajeitada na casa Não tô falando Nossa Fazer a faxina Dar uma ajeitada na casa E fazer uma comida Tá Das oito As nove e meia Dez horas Eu vou gravar Ou preparar post pro blog A gente tá meio desativada Com os post Mas eu pretendo voltar em breve Então É assim que eu me organizo Pro blog E Em relação Voltando a primeira pergunta É assim que eu me organizo Pro blog Eu vou fazer um vídeo Sobre o meu editor de vídeo Em seguida desse Então Caso ele não tenha Caso ele já esteja no ar Eu vou deixar ele aqui Pra vocês Se não Quando eu pôr ele no ar Eu vou deixar ele aqui Pra vocês E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tenha ajudado alguém Porque Esse é o intuito do vídeo Ajudar Porque eu sei que no começo É bem difícil Não vou dizer que eu tô Nossa, acabei de começar Fazem oito meses Mas eu fiquei dois meses parada Por causa de faculdade Tudo mais Fala muito corrida Eu fiquei dois meses e meio Eu acho De dois meses e meio A três meses parada E não consegui Dar continuidade ao blog Então assim Os vídeos eu tô fazendo Com mais frequência Porque eu gosto mais De gravar vídeos Do que fazer posts Pro blog Mas eu vou tentar Me policiar E fazer mais posts Pro blog Então chega de falar Porque eu vou ter que cortar Um pouco desse vídeo Porque eu falei demais É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique no gostei Por favor Para me ajudar Porque inscrevam-se aqui No canal Aqui embaixo Não se esqueçam Para vocês estarem sempre recebendo Atualizações Vídeos novos E tudo mais E claro Não deixe de compartilhar No Facebook Para ajudar mais alguma pessoa Que queira saber Sobre esse assunto É isso Um beijão Até a próxima E tchau E tchau